Como se comunicar melhor? Olá, eu sou Edgar Caetano, especialista em comunicação e oratória, e nesse vídeo eu vou mostrar para você a diferença entre o que não é comunicação e o que é comunicação de verdade. O que não é comunicação? Desalinhamento, complexidade, incoerência e monólogo. Desalinhamento entre o que você pensa e o que você fala e entre o que o seu interlocutor entende. Peter Drucker dizia que 60% dos problemas corporativos advém de falhas e ruídos na comunicação. E grande parte dessa responsabilidade é dos líderes, que normalmente pensam A, comunicam B e o liderado entende C. E aí no final do dia o liderado volta com o resultado da demanda, do projeto, do trabalho, e o líder diz, peraí, não foi bem isso que eu te pedi, você não me entendeu. Será que a responsabilidade é realmente do interlocutor? Claro que não. É preciso haver um alinhamento entre o que você pensa, o que você fala e o que o seu interlocutor entende. Então se há desalinhamento, não há comunicação. Usar uma linguagem complexa também não é comunicação. Comunicar é tornar algo comum, ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você ensina, aquilo que você quer transmitir, de fácil compreensão para a pessoa com quem você está conversando ou para as pessoas com quem você interage. Então se você usar muitos termos técnicos, uma linguagem muito rebuscada, dificultar a compreensão daquele que te ouve, dificilmente você influenciará as pessoas. É preciso tornar as coisas mais simples, então tome cuidado. Quando você complica demais, você também não está comunicando. A incoerência também não é comunicação. Jim Collins diz que a incoerência é o primeiro passo para a mediocridade. Portanto, se você quer, enquanto líder, enquanto profissional, empreendedor, enquanto comunicador, ser mais influente, você precisa ter coerência na sua comunicação. Ou seja, entre o que você fala e o que você não fala, o que você demonstra, aquilo que você mostra ser, aquilo que você evidencia na sua comunicação não verbal, ou seja, o seu tom de voz, as emoções, a linguagem corporal, deve haver coerência. Se houver incoerência, você não está comunicando. Pense nisso para alinhar melhor o seu canal de comunicação, melhor os seus canais de comunicação. Aquilo que você diz e aquilo que você não diz, devem estar alinhados. Monólogo também não é comunicação. A comunicação depende de alguém que entrega uma informação, ou seja, de um transmissor, e de alguém que recebe essa informação, de um receptor. É preciso também haver feedback. Portanto, se você fala o tempo todo e não dá tempo para as pessoas reagirem, para as pessoas interagirem com você, para as pessoas responderem àquilo que você está dizendo, você está participando, na verdade, de um monólogo e não de uma comunicação interativa. É preciso lembrar disso para que você passe a se comunicar mais. E o que faz parte da comunicação? O que faz parte da boa comunicação? Primeiro, estrutura lógica e coerente daquilo que você vai transmitir. Organize bem aquilo que você vai transmitir, mesmo que seja somente na sua cabeça. Claro, se possível, faça isso no papel. Mas se não for possível, organize as suas ideias com começo, meio e fim, com uma lógica coerente entre as partes, para que você tenha mais harmonia entre o que você pensa, o que você fala, e garanta que o seu interlocutor também entenda aquilo que você está dizendo. Pense A, comunique A e garanta uma entrega o mais próximo possível do A na cabeça do seu interlocutor. A clareza e a simplicidade também fazem parte da boa comunicação. Não somente a clareza daquilo que você está dizendo, ou seja, dos argumentos, dos fatos, do racional daquilo que você entrega, mas também a dicção clara dos sons, para que as pessoas te entendam de modo fácil, para que você seja compreensível. E claro, a simplicidade por não tornar o seu conteúdo complexo e profundo demais, com um monte de termos técnicos que dificultam a compreensão do entendimento para o seu interlocutor. Adapte o seu conteúdo para o seu público, para que ele seja compreensível e claro para uma pessoa de 8 anos ou de 80 anos, não importa quem seja o seu interlocutor. E claro, a coerência deve fazer parte da sua comunicação. A coerência entre o que você diz e como você diz. Estudos provam que a eficácia da comunicação depende muito mais daquilo que é não verbal, ou seja, o seu tom de voz, o volume, o ritmo e a sua linguagem corporal, podendo chegar a 93% de eficácia contra 7% se o seu conteúdo for abandonado por uma comunicação fraca. Então, se você quer que o seu conteúdo tenha muito peso, tenha relevância, agregue valor a ele usando os recursos da linguagem não verbal, voz e corpo, para que o seu conteúdo tenha mais coerência e com isso consiga gerar mais credibilidade e influenciar ainda mais as pessoas. E por falar em pessoas, onde há pessoas deve haver diálogo. Para que tenha comunicação, você precisa dialogar com as pessoas. Mas talvez você se pergunte, como assim Edgar? Eu vou fazer uma apresentação onde as pessoas não vão interagir comigo. Lê do engano. As pessoas estão interagindo com você mesmo em silêncio. Preste atenção às reações das pessoas. Perceba pelas suas expressões se você está no caminho certo ou não, se você está acertando a mão na comunicação ou se você precisa fazer alguns ajustes. Talvez uma cara, uma testa franzida mostre que as pessoas não estão entendendo aquilo que você quer dizer. E essa resposta, esse feedback, é também uma forma de comunicação da parte do seu interlocutor. É como um ping-pong. Você manda a bolinha, a bolinha volta para você. Se você está num processo de comunicação, numa mesa de negócios, numa reunião onde o teu interlocutor consegue reagir, conversar e responder, escute de verdade o que ele tem a dizer. Para que haja diálogo, para que haja comunicação, você precisa escutá-lo, prestar atenção ao que ele está dizendo e com base nessa informação, com mais massa crítica, você terá condições de respondê-lo. Ou seja, de usar a boa e velha comunicação para ter mais sucesso na sua vida. Quer seja você um empreendedor, um líder ou um profissional que quer se destacar no mercado de trabalho. Você pode se destacar no mercado de trabalho.